Então é... Adeus? Sim, senhorita. Peço que me perdoe, mas... É adeus. Então, nesse caso... Adeus. 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 Rafael? Eu... Vim ver se precisa de algo. Não, Cristiano, eu não preciso de nada. Fico grato. Eu só quero ficar sozinho. Rafael. Mandou me chamar? Recebendo visitas, Rafael? É uma conversa particular. Poderia nos deixar a sós? Sim, é claro. Com licença. Venha junto, Eurico. Você sabe muito bem por que o Rafael chamou esse homem. Sineta, eu não sei, eu juro que eu não sei. Ele mandou você dar o recado no lugar do Ivan. Por quê? Creio que só o senhor Rafael pode lhe responder. Pensa que eu sou boba? Se gosta desse emprego, diga logo. Eu... Eu não sei. Muito bem. Você não quer me ajudar, Eurico. Em poucos dias eu estarei casada com o Rafael. Você vai se arrepender. Mas é claro que a presença desse homem tem algo a ver com você. Ele investigou o Guto. Levou um tiro no quarto dele. Será que o Guto falou sobre a cilada que eu preparei para a Serena? Se o Guto tivesse falado, o Rafael já teria chamado e teria feito um escândalo. Não. O Guto não falou. E como eu vou saber por que o Rafael chamou o Ciro? Falei com o Ivan. Ele é irmão da Zumira. Ela não suspeita dele. O Ivan saberá arrancar essa informação dela. O Eurico ouviu a Cristina falar sobre uma armadilha para a Serena. É só mais uma peça. O quebra-cabeça está se formando. Pra mim está óbvio. A Cristina preparou uma armadilha pra você pegar a Serena com aquele marginal. Aos beijos. Ainda sorri, Rafael. Eu sinto um alívio ao pensar que a Serena não me traiu. Onde ela pode ter se escondido? Alguma intuição, Sabina? Intuição? Sabina é sensitiva. Tem intuições muito fortes. Eu sinto que... Ela está melhor do que antes. Como ela poderia estar melhor do que antes? Está entre amigos. Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava lá brilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes Para o meu, para o meu amor passar Se essa rua... Se essa rua... Ai, para aí. Eu estou ficando tonta. Você nunca brinca de roda? Não. Eu nunca brinco. A minha vida tem sido muito triste. Não fala assim. Por que não, menino? Você não conhece a minha vida. Pensa na letra da música. Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava lá brilhar Primeiro de acordo com a Polquistos Tenimido... ие uma coisa... slideshore Ngobi Ngobi